Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato da Autoplast E hoje a gente vai demonstrar um caso de veículo um pouco mais rodado O pessoal que me perguntou esses dias sobre se o produto pode ser utilizado Em condições de veículos com uma quilometragem um pouco mais alta No caso hoje a gente vai aplicar o Fuel Cleaner para fazer a descarbonização Em um veículo Corsa com 300 mil quilômetros aproximadamente Então confira aí Fala galera, beleza? Eu sou o Dan e estou aqui gravando mais um vídeo para vocês Aqui da Fuguerige, junto com o pessoal da Autoplast A Fuguerige hoje é uma oficina localizada aqui na região da Vila Ema Nós somos uma oficina de manutenção, customização e performance Aqui você consegue fazer desde uma simples troca de óleo Até uma customização completa no seu carro A gente está aqui hoje com um Corsa Windy 2001 Um carro muito bonito, bem conservado A gente vai fazer o procedimento de descarbonização das válvulas de admissão desse carro Para que a gente consiga restaurar o perfeito vedamento do cilindro E garantir assim a restauração da compressão do motor, melhoria de desempenho, economia do carro Bom, o carro, antes do procedimento de descarbonização Ele apresenta aqui, no leitor de vácuo, uma leitura de em torno de 16 kPa Vocês podem perceber que o próprio manômetro a gente consegue observar que ela está no vermelho Então a intenção com a descarbonização é a gente trazer esse ponteirinho aqui próximo do verde O ponteiro está no vermelho, significa que esse motor tem carbonização Então a gente vai conseguir melhorar o rendimento dele Então a gente vai realizar o procedimento, onde a gente vai fazer a abertura do registro O Fuel Cleaner vai começar a entrar pela tomada de vácuo aqui no sistema de admissão do carro E ele vai dissolver todo tipo de resíduo que tem Desde o corpo de borboleta, coletor de admissão, série de válvula Vai jogar essa sujeira dissolvida para dentro do motor E ela vai ser expelida junto com os gases de escape Consequentemente a gente consegue também ter uma limpeza da sonda lambda Todo sistema de admissão e exaustão do carro Estou fazendo a abertura aqui Vocês percebam que o Fuel Cleaner está começando a entrar na tomada de vácuo do carro E agora a gente vai começar a acelerar Percebam a quantidade de fumaça que já está sendo gerada para fora Ou seja, significa que esse motor já tem um excesso de carbonização Esse motor está com aproximadamente 300 mil quilômetros rodados Original, não foi aberto Então ele é um forte candidato Vamos lá Aqui você controla o fluxo para que ele venha de forma gradual e progressiva Continuamos o processo Acabou o produto Porém o carro ainda tem muita carbonização Então a gente vai fazer os ligamentos do equipamento Vamos dar umas voltas com o carro Para que a gente possa variar o regime de rotação E assim ajudar no processo O carro vai voltar e a gente vai fazer mais um procedimento Beleza? A gente já volta Pessoal O carro já deu uma volta Já deu para perceber a diferença no carro Porém O excesso de carbonização ainda é grande Então a gente vai fazer mais um procedimento Para trazer esse ponteirinho aqui mais próximo do verde possível Beleza? Vamos lá Vou tirar esse aqui Vamos pegar mais um frasco do Freocleaner Vamos deixar esse aqui fazer uma entrada lenta e gradual Para o produto poder fazer um efeito mais longo O produto chegando Começou a entrar de uma forma mais lenta E vamos repetir o processo Dar e fumar Galera Fizemos o segundo procedimento Vocês podem perceber Que a fumaceira já parou Não conseguimos trazer o carro Para o verde Devido que provavelmente pela alta quilometragem do carro Ele já pode ter alguma deformação mecânica Na série de válvula No assentamento da válvula Porém A gente percebe Uma melhora De mais de 15% Dos KPAs aqui de leitura do vacuômetro E a gente tem o relato do proprietário do carro Que vai dar um recado para vocês agora Do que ele sentiu de diferença no carro Então galera É assim Para quem está acostumado com o carro Meu A diferença é nítida no pé Coisa que Você sair de uma valeta Por exemplo Você já sente que o carro é outro Eu aconselho bastante fazer isso E Que no meu caso Deu diferença Olha que o motor já está cansado É um motorzinho de Quase 300 mil E assim Melhorou demais Assim Aconselho bastante O uso do produto Então conforme a gente conferiu no vídeo A gente realizou o procedimento de descarbonização Com o Autoplastic Fuel Cleaner E onde a gente percebeu Que o carro chegou com uma condição de baixa potência E a gente conseguiu Através do processo de descarbonização Com o vacuômetro Retomar essa potência do veículo Ele estava na faixa de 15, 16 E ele praticamente atingiu a faixa verde Então ele conseguiu ganhar um pouco de vácuo Que seria a vedação da válvula Que permitiu essa retomada de potência do motor E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti